Lobo salva vidas. Os animais têm uma verdadeira conexão com a natureza e são capazes de sentir coisas que nem o mais estudioso dos humanos seria capaz. Os cães presentem perigos que nós muitas vezes não conseguimos enxergar e avisa antes que algo terrível aconteça. Mesmo sabendo disso, as pessoas ainda insistem em não dar atenção aos sinais dos cães, como protagonista desta história. Matt era um guarda florestal de 24 anos de idade. Ele amava a floresta e os animais. Em um dia comum, o rapaz foi fazer sua ronda pela floresta, mas não sabia que por causa daquele dia, três vidas seriam salvas. No meio do caminho, Matt encontrou um pequeno filhote de lobo, que provavelmente se perdeu de sua mãe. Ele estava preso em uma armadilha e não conseguia se desvencilhar. Ele chorava muito e Matt estava com muita pena do pequeno lobo e libertou o filhote sem pensar duas vezes. Ele o libertou, mas não queria levá-lo. Afinal, ele era um lobo selvagem, por isso se virou de costas e começou a andar. Mas o lobinho continuava chorando de dor e não queria ficar sozinho de novo. Isso cortou o coração de Matt, que decidiu levar o filhote para sua casa. Mary era namorada de Matt e ficou feliz com a chegada do novo membro da família, mas o que eles não sabiam é que ele não seria o mais novo por muito tempo. O lobo recebeu o nome de Rufus e foi muito bem cuidado pelo casal e logo melhorou de seus ferimentos. Os dois se amavam muito e estavam planejando se casar no ano seguinte, mas os planos tiveram que ser adiantados dois meses depois da chegada de Rufus, pois agora Mary estava grávida e eles teriam um filho e nada no mundo poderia ter deixado Matt mais feliz. Os meses foram passando, a barriga de Mary crescendo e Rufus já era grande. Tudo parecia ótimo, até que algo terrível aconteceu. Estava no inverno e o dia era extremamente frio. Mary então fechou as janelas e acendeu a lareira para se aquecer. Ela estava com oito meses de gestação e o médico recomendou que descansasse o máximo possível, por isso ela foi para a cama dormir. Quando Matt voltou para casa, ele encontrou sua esposa inconsciente. Ele a levou para o hospital, mas infelizmente era tarde demais para ajudar, pois o monóxido de carbono em excesso é venenoso. Matt ficou devastado de tristeza. O funeral foi em sua casa e ele se sentou ao lado do corpo e começou a chorar. Rufus ouviu e foi até o dono confortá-lo, mas de repente o lobo surpreendeu seu dono. Rufus pulou sobre a mulher e começou a lamber sua mão desesperadamente. Matt sentiu muita raiva e colocou uma corrente no animal para que ele não entrasse mais em casa, mas o lobo continuava a atormentar com seu uivo. Eles enterraram Mary no cemitério da cidadezinha, que não ficava muito longe da casa de Matt. O jovem viúvo chorava muito pela sua mulher e filho, e Rufus estava incomodando muito. Ele saiu e soltou o cão para que fosse embora de vez. O lobo imediatamente saiu em disparada em direção ao cemitério, mas Matt nem se importou com ele e foi para a cama. Na mesma noite, ele voltou ao cemitério, pois não suportava a saudade que estava sentindo. Chegando lá, ele viu algo que nem poderia acreditar. Rufus tinha cavado o túmulo de Mary. Matt correu para perto do lobo e não conseguiu fazer nada, além de olhar para o caixão em meio à terra e à neve. Depois de alguns momentos em choque, o homem ouviu um som vindo lá de baixo. Ele ficou assustado, mas o som era persistente, e ele começou a tirar o resto da terra que faltava. Ele abriu o caixão e viu que Mary estava pedindo por ajuda. Mas como isso era possível? Ele pensou. Ele a levou novamente para o hospital, e para a surpresa dos médicos, tanto Mary quanto seu bebê estavam vivos e iam ficar bem. A medicina ainda não foi capaz de explicar como exatamente isso aconteceu. O único fato concreto é que Rufus salvou duas vidas naquele dia. Tudo graças à sua persistência. A amizade entre homem e cão é muito mais antiga do que se pode imaginar. E se... A amizade entre homem e cão é muito mais antiga do que se pode imaginar.